O Grande do Sul desponta no cultivo de oliveiras para a produção de azeites. Pela primeira vez foi realizada a Festa Nacional da Oliva, onde os fabricantes mostraram ao público a qualidade do azeite gaúcho. A imagem de olivais vistos de cima pode até lembrar a Espanha ou Grécia, que são grandes produtores. Mas não, esses pomares são bem gaúchos. O estado tem quase 6 mil hectares plantados com olivas. A família do Rafael aposta na cultura desde 2011. São 220 hectares em quatro municípios do Rio Grande do Sul. É uma coisa que já se mostrou que é viável. A gente, quando iniciou isso há pouco mais de 10 anos atrás, a gente tinha muito mais entraves do que a gente tem hoje. Dificuldade em saber quais eram as variedades, o tipo de clima, solo. Se o produto, afinal de contas, seria bom. E a gente vê hoje que todas essas respostas já foram respondidas. Ainda tem muita coisa se respondendo, mas com certeza hoje a gente tem muito mais certeza da viabilidade da olivicultura aqui no Rio Grande do Sul do que a gente tinha antes. Então só tende a aumentar isso aqui no estado. Grande parte dos olivais está concentrada na metade sul do estado. São pomares como esse que foi implantado há cerca de sete anos. Conforme a Secretaria da Agricultura, na safra passada, mesmo com a estiagem, a produção foi recorde e cresceu acima de 120% com 448 mil litros de azeite. E tem potencial para crescer ainda mais, principalmente pela demanda do consumidor. A cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, porta de entrada para a Rota das Oliveiras, recebeu a primeira olifeira. Expositores que puderam mostrar suas marcas de azeite. A Samara trouxe a primeira safra do extra virgem produzido no olival próprio e destaca a importância do contato com o consumidor. A gente planta há cinco anos, fizemos nossa primeira colheita e a gente está muito feliz porque as feiras trazem essa possibilidade de a gente mostrar esse produto diferente, diferenciado, é um produto prêmio para o público e educar as pessoas a conhecerem o azeite extra virgem de verdade. O Rio Grande do Sul responde por 70% do azeite de oliva produzido no país. E conforme o Instituto Brasileiro de Olivicultura, os investimentos já somam meio bilhão de reais. E no ano passado, movimentou 500 mil turistas no estado. São 321 produtores, 80 marcas e há espaço para mais. Nós estamos ainda nos primeiros passos da olivicultura e da produção do azeite. Apesar de estarmos há 20 anos dentro do processo comercial, é muito cedo. Nós representamos hoje somente 0,5% da produção nacional. Fizemos aí uma grande festa nos 500 mil litros produzidos, mas no entanto nós temos um consumo no Brasil que ultrapassa os 100 milhões de litros. E a nova safra já se mostra no campo. Floração misturada com pequenos frutos. E mais, os sabores são reconhecidos no mundo. Somente a marca da família do Rafael já soma 40 prêmios só neste ano. Afinal de contas, por que o consumidor daqui iria preferir um azeite local, que não tem tanta tradição, tanto prestígio, do que em relação a algum importado que pode ter mais nome, marca? Mas o que a gente descobriu é que, na verdade, o azeite gaúcho, o azeite brasileiro, ele tem uma vantagem muito grande em relação aos azeites importados, que é o frescor. Essa proximidade da nossa produção até chegar à mesa do nosso consumidor, ela é muito pequena, vai ser sempre menor do que qualquer azeite que venha de fora. Então, com isso, a gente chega com um produto que tem um sabor muito diferenciado, as qualidades benéficas para a saúde muito melhor preservadas, e com isso uma valorização natural do consumidor, que vê que esse azeite tem um sabor diferente, mas é um diferente melhor.